Olá, eu sou Adalberto Arilha, começando mais uma live agora pela página Divórcio Suave. Se você estiver me vendo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal, porque assim sempre que você, sempre que eu colocar algum vídeo novo, você vai receber a informação de que tem alguma coisa nova no canal e você vai estar bem informado. Ok, então vamos começar, eu gostaria de começar trazendo uma frase que eu acho muito interessante e muito reveladora dessa questão que a gente vai abordar hoje sobre como não entrar em outro relacionamento tóxico. A frase é a seguinte, você não pode mudar o que você está colhendo, mas você pode mudar sim o que é que você está plantando. E isso tem tudo a ver com autoconhecimento e transformação, que tem, por sua vez, a ver com as escolhas que a gente faz e com os relacionamentos que a gente faz. Porque, ok, você passou por um relacionamento, você teve talvez um resultado que você não esperava, ok, o que passou, passou, o que você plantou, você colheu, você pode estar não gostando do que você está colhendo. Então é a hora, então, de fazer uma avaliação e mudar o que você está plantando, para que aí sim você possa colher alguma coisa diferente da próxima vez. Então, o que eu sempre coloco é que separação é um processo. Um divórcio é um processo. Ninguém acorda de manhã, decide, olha, vou se separar, vou fazer um divórcio, e na hora do almoço está divorciado, está separado. Não é assim que acontece. As pessoas dizem que existem duas maneiras de se separar. A primeira maneira é você vai se separando, se separando, se separando, até que um dia você se separa. E o outro jeito é você se separa, e depois vai se separando, vai se separando, vai se separando. Essas são as duas maneiras, porque isso quer dizer o quê? Que é um processo, que é uma coisa que leva tempo, é uma desconstrução. Então, o processo é assim mesmo. E o processo de separação, para quem dá a notícia da separação, para quem comunica que quer se separar, existem estudos que informam que essa decisão começou, às vezes, três anos lá atrás, dois anos lá atrás, pelo menos. Quando a pessoa começa a cogitar da separação, isso, às vezes, vem lá atrás, três anos, até o momento em que ela verbaliza a ideia, a intenção de se separar. Então, quando a pessoa faz isso, quando ela senta na mesa, quando ela comunica que ela está disposta a fazer uma separação, ela tem uma vantagem emocional muito grande em relação à pessoa que recebe aquela notícia. Porque ela já está maturando aquela ideia, aquela decisão, há muito tempo. Agora, quem recebe a notícia da separação, quem recebe o impacto pela primeira vez, e às vezes não está nem esperando, tudo isso é muito difícil, é muito complicado. Às vezes, é um soco na cara, é um soco no estômago, é uma tsunami, é alguma coisa que vira a vida daquela pessoa de cabeça para baixo. Às vezes, é uma coisa que ela jamais esperaria naquele momento. Ela está completamente despreparada, e ela, então, é pega completamente de surpresa. Então, para quem recebe isso, ela começa a entrar num processo, que é um processo de elaboração dessa situação, que é bastante complicado. E para... Vocês já devem ter ouvido falar, no YouTube você vai achar muito isso, no Facebook também, você vai ouvir falar muito das cinco fases do luto. E o que é essas cinco fases do luto? Isso se refere a um estudo que foi feito pela pesquisadora psicóloga suíça, Elisabeth Kubler-Ross. Esse estudo foi feito na década de 60, e ela publicou, em 1969, um livro que fez muito sucesso, um livro chamado Sobre a Morte e o Processo de Morrer. Sobre a Morte e o Processo de Morrer. Um livro de 1969, da Elisabeth Kubler-Ross. Esse livro fez muito sucesso, ele foi muito comentado na época, e até hoje ele é comentado, porque foi a primeira vez, primeira vez que alguém organizou, sistematizou, essa questão do luto. Então foi uma pesquisa da Elisabeth, e ela escreveu esse livro, e esse livro basicamente chegava à seguinte conclusão, de que um luto envolvia cinco fases. A primeira fase é uma fase de negação, a segunda fase é a fase de raiva, depois é a fase de barganha, depois é a fase de depressão, e depois é a fase de aceitação. A fase da negação é quando a pessoa recebe pela primeira vez uma notícia grave, um impacto emocional muito grande que ela não está esperando, então ela passa a negar essa situação. Então a pessoa, o marido, a esposa que recebe a notícia da separação, começam a fazer de conta que não está acontecendo nada, tipo assim, ah, não, ele estava nervoso, ele, imagina, daqui vai passar, é só uma fase, ou ela está um pouco estressada, na verdade ela não queria dizer isso, nós temos uma família tão fantástica, jamais que isso, posso levar isso a sério, isso é só uma fase, nós vamos superar. Então é uma negação. Só que o tempo vai passando, e o processo de separação vai se instalando, vai se instalando, e aí o momento seguinte é quando ela passa a fase da raiva, onde aí ela passa a maldizer o mundo, passa a maldizer todos que estão ao redor, passa a maldizer a vida, e tudo é uma coisa que é muito cruel com ela, ela passa muitas vezes por um processo de vitimização, mas só que ficar reclamando não adianta nada, então aí ela começa a ver que aquela situação está instalada de fato, e aí ela começa a ver que ficar maldizendo o mundo não vai resolver o problema dela, então ela passa por uma fase de barganha. O que é uma fase de barganha? Ela percebe que aquilo está instalado e ela começa a fazer de tudo, qualquer coisa, para que aquela situação não se concretize. Vale tudo nessa situação. Vale ir no tarólogo, no astrólogo, fazer curso de pompoarismo, tentar programar uma segunda lua de mel, tentar fazer uma terapia individual, uma terapia de casal, vale qualquer coisa. Normalmente as pessoas às vezes abraçam uma nova religião, enfim, tudo isso é porque mesmo ela realizando que a situação dela não é boa, o medo de uma situação nova é ainda maior. Então ela passa a agir de todas as formas para tentar segurar a situação. Mas o que acontece quase sempre é que apesar de todos esses esforços, a situação, o processo de divórcio continua a se instalar e continua a andar de toda forma. E aí ela passa para um... Quando ela vê que aquilo está instalado, aquilo não tem jeito, ela passa então para uma fase de depressão. A depressão ela entra em uma profunda tristeza, em uma desvitalização, a vida fica sem sentido, a vida fica completamente sem propósito. e aí essa pessoa passa por um... É um momento muito triste, um momento de muita introspecção que pode entrar em depressões profundas ou menos profundas, mas sempre essa sensação de que não tem jeito mesmo perder. E depois, quando ela passa essa sensação de depressão, que ela começa a perceber isso tudo, ela começa a sair, então é uma fase de aceitação. Então aí ela aceita aquela situação e está tudo certo, ela se conforma com aquilo. Agora, o que é que acontece, qual é a grande crítica que é feita a esse estudo da Elizabeth Ross? Porque ela fez esse estudo com base em pacientes terminais, pacientes que tinham doenças incuráveis. Então ela fez esse estudo e percebeu que esses pacientes, quando recebiam a notícia de uma doença que tinha uma doença incurável, passavam a se comportar dessa forma. E as pessoas criticam o seguinte, olha, não dá para transportar diretamente essa situação que a Elizabeth, das cinco fases do luto, que foi feita com pacientes terminais, para um divórcio, para uma separação. Embora um divórcio, uma separação, seja talvez o momento mais difícil da vida de um adulto e que seja equivalente a uma morte mesmo, as coisas são diferentes. Então o que se critica nesse estudo, é assim, olha, tudo bem, tem essas cinco fases do luto, mas divórcio é uma coisa um pouco diferente. Eu particularmente entendo que de fato, quando você está passando por um divórcio, você sim, você começa a passar por essas fases. Faz sentido você dizer que um divórcio envolve uma negação, envolve a raiva, envolve a barganha, envolve a depressão, envolve a aceitação. Tem sentido, isso tem um jeitão assim, divórcio, mas por outro lado, as coisas são diferentes quando você está tratando de um relacionamento. E aí eu trago um, para ilustrar, assim como eu trouxe aquela frase no início, da colheita, que você não pode mudar o que você está colhendo, mas pode mudar o que você está plantando, tem uma outra frase muito interessante para esse momento, que é uma frase do Tolstói, que foi um genial escritor russo do século XIX, que ele dizia o seguinte, as famílias felizes são todas iguais, mas as famílias tristes são tristes cada uma à sua maneira. Olha que frase interessante, eu vou repetir para vocês, as famílias felizes são todas iguais, mas as famílias tristes são tristes cada uma à sua maneira. E o que é que eu entendo dessa frase que o Tolstói quis dizer? É o seguinte, quando a gente pensa numa família feliz, a gente tem claramente na cabeça da gente uma imagem, algumas imagens que traduzem esse conceito de família feliz. O que vem na minha cabeça direto é aquela propaganda de margarina, lembra que tinha? Não sei nem se tem ainda, mas a propaganda de margarina que tinha a família reunida supostamente num domingo de manhã, ensolarado, todo mundo feliz, as mães servindo suco, as crianças sorridentes, o pai sentado na mesa, aquele clima de todo mundo de bem com a vida. Isso é uma ideia muito forte que a gente tem. Depois a gente tem a ideia das famílias viajando, família na praia, mas todo mundo tem uma ideia do que seja uma família feliz. Isso é uma imagem muito clara. Mas quando a gente vai pensar numa família triste, é difícil que a gente tenha uma imagem. Porque as tristezas que se instalam dentro de uma família, elas são próprias daquela família, próprias daqueles indivíduos que compõem aquela família. E cada um tem uma história, cada um tem uma mágoa, uma tristeza, então não dá para se formar uma imagem. Por isso que a frase do Tostoi é exatamente assim, as famílias felizes são todas iguais, mas as tristes são tristes cada uma à sua maneira. E por que eu trago isso agora? Porque é aquela questão do estudo das cinco fases do luto. Quando a Elizabeth Ross fala assim, olha, que todo luto tem aquelas cinco fases, tem que tomar muito cuidado com essa solução enlatada, com esse modelo generalizado, porque cada relacionamento é único. cada relacionamento tem as suas peculiaridades próprias, tem as suas magos, tem as suas alegrias e não dá para você generalizar. São duas pessoas únicas que compõem ali um sistema, um sistema único deles dois. E só existe para aquelas duas pessoas naquele momento com as histórias de cada um, com as dores de cada um e principalmente com as construções de cada um. Se você passou por um divórcio, se você passou por uma separação e você conseguiu superar, você passou por todas essas fases, você passou por esse tsunami, você passou por esse momento terrível, por essas dores todas e você conseguiu se superar, então você é uma sobrevivente. Parabéns. Você é um sobrevivente. Parabéns. você conseguiu superar um dos momentos mais difíceis da sua vida. E mais ainda, se você conseguiu sair de um relacionamento tóxico, você é mais sobrevivente ainda, se é que a gente pode colocar dessa forma, porque sair de um relacionamento tóxico é ainda uma coisa mais terrível, porque o relacionamento tóxico é simplesmente devastador na vida das pessoas. Então, ok, se você conseguiu sair disso, beleza, você fez uma coisa incrível, mas se você não aproveitar esse momento onde você conseguiu de alguma forma se recompor, quando você conseguiu se colocar de pé de novo, lambeu as feridas, cicatrizou os cortes, se você não aproveitar esse momento para começar a questionar você mesmo dentro do relacionamento, se você não aproveitar esse momento para começar a se perguntar por que é que eu entrei nesse relacionamento, por que eu demorei tanto tempo para sair, por que eu submetia todo esse tipo de abuso, por que esse relacionamento tóxico foi me intoxicando lentamente e eu não percebi isso a tempo, quais eram as minhas necessidades que me fizeram com que eu buscasse aquela pessoa e me encantasse com ela e me apaixonasse terrivelmente, por que que aquilo que era tão maravilhoso no começo foi se transformando num pesadelo, se você não aproveitar esse momento que você está saindo do relacionamento tóxico ou mesmo qualquer tipo de divórcio, se você não começar a se perguntar isso, você não vai conseguir fazer a sua transformação, se você não conseguir fazer a sua transformação você vai sair disso ainda que sobrevivendo você vai sair a mesma você vai sair igual e lembra da frase do início você não muda o que você está colhendo mas você pode mudar o que você está plantando ora, se você sair igual desse momento se você passou por tudo isso foi tão difícil foi tão trabalhoso sair sobreviver se você não sai modificada se você não se questiona se você não vê presta atenção nas suas necessidades mais internas suas necessidades psicológicas mais íntimas você vai sair igual e você vai procurar o que? uma pessoa igual você vai chegar nesse ponto onde as minhas necessidades são as mesmas eu não me entendia não descobri quais eram o que é que me fez ficar na relação eu não corrigi isso eu não entendi eu mesmo você vai sair vai procurar outra pessoa e você vai encontrar uma muito parecida com o que era antes e aí você vai reclamar da vida você vai falar puxa vida tem um dedo podre mesmo todas as pessoas que eu encontro olha não dá certo parece que é tão maravilhoso no início depois a coisa vai ficando tão ruim e vai ficando igual ao que era e você vai começar a reclamar da vida mas se você não fizer essa transformação se você não tiver esse autoconhecimento nesse momento você vai ficar exatamente nessa situação e você vai ficar repetindo seu modelo repetindo seu modelo repetindo seu modelo e o que é pior em cada relação nova que se repete nos seus dramas você sai cada vez mais desgastada você sai cada vez mais enfraquecida para uma próxima então o momento de sair de um relacionamento tóxico ou o momento de sair de um divórcio que é doloroso é o momento de autoconhecimento é o momento definitivo de você fazer a sua transformação só assim que você vai conseguir modificar os seus próximos relacionamentos autoconhecimento não é fácil às vezes é o trabalho de uma vida mas se você não começar nunca você nunca vai conseguir e não é fácil fazer sozinho por isso que é necessário você procurar um profissional de desenvolvimento pessoal porque ele vai te ajudar ele vai fazer com que isso seja muito mais rápido não é fácil fazer isso sozinho tá então é isso você se você conseguir entender esse mecanismo que você tem um modelo de agir na vida que é fruto da sua história que é fruto das suas vivências e que isso te leva a sempre encontrar pessoas que satisfaçam essas necessidades e se você está encontrando pessoas tóxicas que te põem em relacionamentos abusivos você tem que parar para pensar o que é que está acontecendo nas suas necessidades eu não estou dizendo que é uma questão de culpa mas não é uma questão de verificar como é que você está por dentro o que é que está acontecendo com você se você entender que é um processo e um processo é dia a dia passo a passo é devagar é dentro das suas possibilidades você vai ver que é uma caminhada se você quiser mesmo sair você vai sair as pessoas conseguem sair disso ainda que seja difícil agora sair com essa ideia de vida vazia você tem que pensar um pouco sobre isso a vida você traz a experiência que você teve você tem que ver tudo o que aconteceu com você como uma experiência que vai fazer você refletir sobre você mesma e você a hora que você conseguir verificar que essa experiência vai funcionar como uma espécie de de fertilizante para as novas experiências você vai ver que você pode sair sim mais forte tá quanto tempo pode durar na fase do luto olha Marluce eu vou te dizer o seguinte é existem pessoas que não conseguem sair pessoas que às vezes estão 20 anos separadas e não conseguiram superar o tempo normal de um luto dois três anos às vezes um pouco mais depende de cada pessoa mas às vezes a pessoa fica presa nisso porque às vezes talvez ela não procura ajuda ela não procura informação e ela fica presa nisso e simplesmente não consegue sair aí é hora de procurar ajuda profissional gente muito obrigado é beijo para vocês e ótimo final de sábado ótimo domingo tá beijo tchau